Tietinho, tietinho Ei, o que? Vem pra cá Vai com isso aí Eu acho que você é o putibu O putibu de gente Isso Olha, toma Vem pra cá Vem pra cá Isso aí É, putibu de gente, né? Não come, hein? Não come Não pode Isso, muito bem É, 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 é Ei, 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 não Ei, ei, ei Não Ei, 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 ei... Amém. Amém. Amém.